Coloque a mão no coração Ele vai te levar Malu pra cidade das emoções Raiva, é muita raiva Fico vermelha quando o pão cai no chão A raiva deixa a gente tensa, quanta emoção Parece que vou explodir feito um vulcão Eu fico tão mal-humorada Se alguma coisa que eu faço sai errada Reclamo pelos cantos, eu quero gritar Quando é que essa raiva vai passar? Calma essa raivinha, deixa ela pra lá Que logo tudo vai melhorar Respira, mentaliza e volta logo a sorrir Que a raiva finalmente foi embora daqui Raiva, dá tanta raiva Querer alguma coisa e não conseguir Me deixa irritada, não dá pra controlar A raiva quando vem, tira tudo do lugar Fico tão mal-humorada Se alguma coisa que eu faço sai errada Reclamo pelos cantos, eu quero gritar Quando é que essa raiva vai passar? Calma essa raivinha, deixa ela pra lá Que logo tudo vai melhorar Respira, mentaliza e volta logo a sorrir Que a raiva finalmente foi embora daqui Raiva, 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 raiva Raiva, raiva Raiva, 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 raiva